Serão retomadas agora pela manhã as buscas por Lucas Juvenal Rodrigues. Ele e o irmão Robson se afogaram no mar de Praia Grande, no litoral paulista. Os dois não sabiam nadar. Pode rodar. Que era pra ser um final de semana de diversão, terminou em tragédia. Robson Rodrigues de Brito, de 34 anos, se afogou em Praia Grande, no litoral paulista. Ele estava no mar junto com o irmão, Lucas Juvenal Rodrigues, de 20 anos, que continua desaparecido. Eles eram o mais velho e o caçula, de uma família de quatro irmãos. Robson foi encontrado cerca de meia hora depois do afogamento. Chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu a caminho do hospital. O corpo dele foi enterrado no cemitério do Lajeado, na zona leste de São Paulo. Dona Maria de Lourdes, mãe das vítimas, conta que só percebeu o que havia acontecido porque os filhos estavam demorando para voltar da água. Entraram na água, mas só que eles não foram na água aqui, brincaram bastante. Aí o Robson voltou no carro e pegou um balde de refrigerante que tinha comprado tudo, que a minha mãe fica aqui, veste uma brusinha nele, que eu vou fazer o mergulho. Mas só que ele foi e não voltou. Robson teve a ideia de passar o final de semana na praia. Levou a mãe, o irmão, o filho de dois anos e um amigo. Cerca de duas horas depois de terem chegado, Robson, Lucas e o amigo entraram no mar para dar um mergulho. Os irmãos não sabiam nadar e acabaram surpreendidos por uma forte onda. As buscas por Lucas Juvenal Rodrigues serão retomadas na manhã desta terça-feira. Gostaria muito que ele estivesse vivo aqui, que isso fosse um pesadelo, que ele aparecesse mesmo e falasse, é um consolo, porque o irmão foi, pelo menos um ficou, seria ótimo. Eu tenho esperança, é a única esperança que eu tenho.